A textura vai mudando e o gráfico do jogo vai ficando mais realista, mano. Então, vambora, né? Vamos jogar. Parece que o jogo tá, tipo, parece que ele tá numa miniatura, né? Tipo, não sei. É como se ele estivesse num mundo pequenininho. Mas vambora, velho. Salve, salve, galerinha. Beleza, tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, galera, hoje a gente tá trazendo aqui pro canal mais um vídeo de Minecraft aqui no canal, galera. E, bom, como vocês podem ver aqui, mano, o nosso Minecraft tá bem, né? Bem diferente, né? Com a textura meio... Paia. E, bom, galera, nesse vídeo aqui, a gente vai tá fazendo o seguinte, mano. A gente vai tá jogando Minecraft normal, só que a cada 3 minutos o Minecraft fica mais realista, mano. Exatamente. Então, já vou colocar o timer aqui, ó. Deixa eu abrir aqui esse menuzinho aqui. Colocar o timer. Porque aí, galera, a gente consegue ver aqui, ó, os 3 minutos rolando, beleza? Então, vamos ativar aqui. E pronto, mano. Tamo jogando aqui. Quando se passar em 3 minutos, a gente... Né? E, bom, galera, quando os 3 minutos passarem aqui no jogo, o jogo vai ficar mais realista, mano. Então, vambora. Começar aqui, jogar Minecraft normal. E já vai deixando seu like, galera. Se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha pros seus amigos, tá bom? Pra poder ter mais vídeos aqui de Minecraft. Ou algum outro jogo que você quiser comentar aí pra eu poder jogar. Só vocês podem falar aí, tá bom? Vocês podem ver, galera, que o gráfico... Tipo, a textura do jogo... Tá 4x4, mano. Ou seja, ela tem 4 pixels. 4x4, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Pra vocês verem. 1, 2, 3, 4. Tá vendo, galera? Então, quando se passarem 3 minutos ali, ó. Faltam 2 minutos agora. Quando se passarem 3 minutos, a textura vai mudando e o gráfico do jogo vai ficando mais realista, mano. Então, vambora, né? Vamos jogar. Parece que o jogo tá... Tipo, parece que a gente tá na miniatura, né? Tipo, não sei. É como se a gente estivesse num mundo pequenininho. Mas vambora, véi. Mano, é muito estranho, véi. O Minecraft é assim. Olha só essa... Olha essa muda. De árvore. Olha isso. Olha como ela é, véi. Muito bizarra, véi. Mas vambora. Quebrar aqui a madeirinha. Vou pegar só mais essa árvore. O que a gente já tá com madeira suficiente? Pra nossa sobrevivência. Pronto, pegamos aqui. E agora, mano, ó. Já tem... Já tem porco ali, ó. Eu ia falar que já tem comida ali, mas... É, né? De certa forma, a comida... O quê? Ah, que susto. Achei que tinha feito o crafting table. Que susto, véi. O crafting table tá aqui. Que susto, mano. Fazer aqui... Ó, o stick tá normal, ó. Pelo menos. Então tá jóia. O graveto, né? Vamos fazer aqui, então... Umas ferramentas aqui, ó. Fazer uma espada aqui. Só pra poder... Deixa eu fazer um machadinho também. Só pra gente poder matar aquele... Aquele porquinho ali. Cadê ele? Aqui, ó. Chega, porquinho. Chega, chega, chega. Já tem vaca ali na frente também. Ai. Aí. Pegamos o carro, hein, galera. Ó, já vai dar três minutos ali, galera. Vamos se preparar aqui. Pra mudar os gráficos. E é isso. Ali já tem pedra. Vou fazer uma picareta. E a gente já pega a pedrinha daqui, ó. Olha a pedra como é que é, véi. Olha tudo como é que é, né? Olha a grama. Olha as folhas. Tá complicado, véi. A água acho que não mudou, né? Deixa eu ver. É, a água tá mesmo. Ué, uxi. Como isso aí? Bom, galera. Como vocês podem ver, já deram três minutos aqui, ó. Pausei aqui o tempo. Deram três minutos. E agora... O manequete vai ficar mais realista a partir de agora. E bom, galera. Olha só. Ficou. Ficou mais daorinha, hein, mano? Olha isso. Coloquei a textura aqui. E... Ela parece que é feita no pente, véi. Parece que tá desenhado. Olha isso. Tá daorinha, mano. Não tá igual... Tipo, tá parecido com a textura original do Minecraft, mas também não tá. Tá bem na média, sabe? Então, ó. A gráfica do tempo aqui já melhorou, né? Melhorou tudo, na verdade, mano. Tá um gráfico bem daorinha. Olha só. Olha o carvão. Vai pegar esse carvão também. Vamos fazer aqui uma picareta, véi. Olha a picareta, mudou também, ó. Caramba. Tá massa, hein? Tá parecendo os gráficos do... Do trailer, né? De Minecraft que tem. Do trailer que tem umas animações bonitinhas e tal. E, galera, se a minha voz estiver estranha, porque eu tô... Eu acho que eu tô um pouco gripado, véi. Porque... Não sei. Acho que eu tô um pouco gripado aqui. A minha voz tá um pouco... Tá bem assim. Eu tô falando bem assim. Aí tá complicado. Mas vambora pegar essas pedras aqui. Temos que pegar aquele carvãozinho que tá ali no canto, véi. Vamos pegar ele agora. Cadê? Aqui. Aproveita e já pega essas pedras aqui, ó. Textura bonitinha essa aqui, véi. Ela é boa pra... Celular... Celular fraco, né? Tipo, ela é bonitinha, mas... É leve também. Vambora pegar esses carvões aqui, porque é bastante útil, né? Vocês sabem disso. E... É. Vou fazer agora uma picareta de pedra aqui. Que vai ser mais útil ainda. Agora vamos explorar, né, véi? Só que quebrar mais um pouquinho dessas pedras aqui, porque pedra é útil demais, né, galera? A gente vai fazer uma fornalha. Faz comida. Eu vou fazer isso agora até, eu acho. Deixa eu ver aqui. Fornalha. Fazer alguns carvões também, ó. Alguns carvões, não. Algumas... Algumas tochas, né? É. Agora vamos pegar isso aqui e botar aqui. Pronto. Isso aqui no cantinho? Só pra gente poder fazer essas carnes mesmo. Vamos esperar aí, né? Caraca, mas já vai passar o tempo, mano. Já vai passar pra... Pra outro gráfico aqui. Vamos ver como é que tá. Olha. O minério de cobre. Muito massa, hein, véi? Tem umas pedrinhas aqui, assim, na terra. Muito da hora. A areia também é bonita. Os animais mudam? Acho que não, né? Ô, mudou. Mudou, né? Acho que mudou os animais também. Que da hora, véi. Ah, galera, aí, ó. Deu três minutos. Então, vamos tá trocando aqui. E deixando o Minecraft mais realista, mano. Vambora. Primeiro, deixa eu ver se a água mudou aqui. Ó, a água tá... Caraca, a água tá lisinha, véi. Tá tipo... Sem textura nenhuma, basicamente. Ela só tá... Lisa. Vamos embora, galera. Trocar aqui a textura. Agora. E bom, galera. Olha só. Estamos aqui num gráfico normal do Minecraft, né, mano? Um gráfico original aqui. E a noite já tá caindo, galera. A gente tem que se apressar rápido. Se apressar rápido, beleza. Vamos matar essa vaquinha aqui. Aqui, galera. O gráfico original do Minecraft, né? Que é 16 por 16... 16 pixels. Tá, galera? Então, vamos só fazer essas outras carnes aqui, ó. Fazer o restinho aqui só pra... Eu tô ouvindo zumbi, mano. Vocês ouviram? Tá ficando a noite, galera. A gente tem que achar um lugar pra poder passar a noite rápido, véi. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Ver se a gente acha alguma ovelha. Aqui, ó. Aqui não precisa dormir, né? Ai, meu Deus. Eu tô ouvindo zumbi, mano. Acho que deve ter um caverna embaixo de mim. E pior que eu tô com pouco cavão, com pouca coisa. Caraca, um pouquinho perdido. Vixe, mano. Olha a lua aparecendo ali. Meu Deus do céu. Vai ter que passar a noite de alguma forma, mano. Tá bom, galera. Peguei aqui um pouquinho de pedra. Ah, e tem zumbi pequeno vindo. Vocês tão ouvindo isso, galera? Não sei nem se dá pra ouvir, mano. Deixa eu fazer a espada de pedra aqui. Só pra garantir. Olha lá quanto zumbi, mano. Meu Deus. Meu, tá vindo tudo pra cá, véi. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Ai, tem nem como. Ah, tem sim. Aqui. Eu vou ficar aqui pra matar ele. Já aproveita e pega esse... Esse capacete. Se ele dropar, né? Ah, não dropou. Que pena, ó. Tem esqueleto ali. Pronto, só mais cê dois carros aqui e a gente vai embora daqui. Tá bom já, véi. Aqui a gente tem que ir rápido, mano. Porque o Minecraft vai mudar, ó. Cinco segundos e muda de novo. Uma bruxa. Mano, eu não vou poder parar aqui agora não, véi. Deixa primeiro eu conseguir sair daqui. Caramba. Tá, véi. A gente vai ter que mudar o Minecraft agora, véi. Vai ter que mudar o gráfico aqui agora. Vamos simbora, né? Três, dois, um. Galera, acabei de entrar aqui e eu morri, mano. Eu não acredito nisso, véi. Agora... Eu fui pra esse lado aqui. Mano, eu fui entrar no jogo e eu morri, mano. Já troquei de textura aqui. O Minecraft tá mais realista mais uma vez. Vocês podem ver aqui, ó. A textura da grama. Só que vai ser complicado jogar assim, né? Porque tá de noite e tal. E eu acabei morrendo, mano. Eu acabei saindo do mapa... É... Enquanto eu tava... Enquanto tinha bicho perto de mim, né? E acabei me ferrando, mano. Cadê meus itens agora? Não lembro onde eu morri. Foi por aqui, né? Ali, ó. Vamos embora pegar aqui as coisas. Rápido, rápido, rápido. Acho que eu vou voltar pra aquele buraquinho onde eu tava, hein, mano. Olha como um zumbi tá vindo atrás de mim, véi. Tem um creepy ali. Meu Deus. Tá, calma, calma, calma. Tem que ficar de dia pra eu poder mostrar a textura pra vocês, véi. Eu vou ter que lutar, galera. Tô! 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 Aí! Tenta pegar as espadas de pedra. Ai! Pelas costas! Sai! Toma! Morreu! Aí! Conseguimos, galera! E é isso aí, galera, ó. Vocês podem ver que a textura tá... Tá bem melhor, mano. Vamos fazer um buraco aqui, véi. Pelo amor de Deus. Porque... Né? É complicado aqui. Hum! Minha picareta sumiu. Mas eu nem achei, né? Vamos quebrar isso aqui. Esse bloco de... De cobre. Que, pelo amor de Deus, hein? Olha a tocha, mano. Caraca! Tá bem bonito, hein, véi. Vamos abrir mais um espacinho aqui, ó. Espero que fique de dia logo, véi. Nem ver onde é que tá a lua. Vamos colocar aqui nessas coisas. Olha a crafting table, véi. Parece também 3D, né? Olha isso. Olha. Parece que tá em 3D. E esse... Esse ponto de experiência aqui não quer entrar em mim. Entra, rapaz. Vamos ver aqui como é que fica a madeira, véi. Caraca, hein? Olha isso, galera. Deixa eu ver a fornalha. Caramba, mano. Tá muito top isso aqui, véi. De verdade. Olha. Vou abrir aqui. Só pra ver onde é que tá a lua. Pra ver se já tá amanhecendo, mano. Ah, tá ali, ó. Daqui a pouco amanhece, galera. Então, vamos só pegar nossas coisas aqui. Que o Minecraft já vai mudar, mano. Aí, galera. O Minecraft já mudou aqui, certo? Agora a gente vai poder subir aqui, mano, ó. E... E explorar, né, véi? Esse... Esse mundão realista aqui. Que é esse jogo. Caraca! Olha isso, mano. Olha as nuvens como é que estão, galera. As nuvens. Caraca, velho. O sol já vai nascer ali. E olha isso, mano. Olha a lua. Tá 3D, véi. Caraca, galera. Olha a textura. Olha tudo isso aqui, galera. Olha o movimento da folha. Da... Da plantinha aqui, né? Olha isso. Caraca! Que susto, velho. Até o modo mudou, eu acho. Tá com brilho diferente. Galera, olha isso. E esse Enderman aqui, véi? Vou nem olhar pra ele. Ou ele já quer me matar? Nem sei. Mas... Mano, olha isso, galera. Meu Deus. Já vai deixando seu like aí, galera. Porque, mano... Olha isso. Olha as sombras. Pô, véi. Será que a água mudou, mano? Bora lá ver. Vamos ver aqui. Vocês viram também, né? A iluminação... Véi! Mano, isso aqui tá parecendo... A água do... Do GTA Vice City. Poxa! Deu nada! A água do GTA Vice City no... No modo definitivo, né? Na edição definitiva. Olha a iluminação como é que tá. Tá um afogado com tridente. Eu não tinha visto isso. Olha o sol também, véi. Mano, tá muito top, véi. Olha só. Caraca! Dá pra ver a diferença aqui do bloco de grama e o bloco de terra. O de terra é mais... Mais escurinho. Caraca, véi. Tá muito top. Vamos ver aqui a iluminação aqui na sombra, ó. Eita, aqui não pega, né? Na folha. Aqui, ó. Olha, fica meio alaranjado, ó. Como se fosse a cor do fogo mesmo, né? A iluminação do fogo. Mano, tá muito top isso aqui, véi. Vamos lá naquela caverninha que a gente fez. E colocar uma tocha lá também. Mano, tá muito bonito, véi. Já se passaram três minutos aqui, mas... Mas esse aqui é o máximo que a gente consegue chegar até agora, né? Então... Véi. Fica sensacional. Olha a água. Tá travando um pouquinho, né? Obviamente. Mas é isso. Deixa eu ver aqui o pedregulho, véi. Olha o pedregulho, mano. Véi, tá muito real, véi. Quer dizer, não tá real, né? Mas tá mais realista que o comum. Olha isso. Se vocês forem comparar, mano, o começo e o fim disso aqui... De como tá, né? De como... De como tá agora. Mano, é outra coisa, véi. Seriamente. Então, galera, é isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, mano. Que vai ajudar bastante, tá bom? E compartilha, galera. Compartilhe pros seus amigos aí, certo? Que gostam de Minecraft e querem mais vídeos de Minecraft aqui. E é isso, mano. Vamos só dar uma arrumadinha aqui assim, ó. Colocar nossos itens aqui. Olha aí. Fica muito massa. Ainda mais, tipo, com a luz aqui e a sombrinha que tem embaixo de cada item, ó. Tipo, deixa eu trocar assim. Pera aí. Não, eu coloco uma tocha aqui assim. Pronto. Olha isso. Fica a sombrinha assim, ó. Como se eu estivesse batendo aqui nessa tesourinha e fazendo sombra ali, tá vendo? Olha isso. Mano, muito top, véi. Muito top mesmo. E é isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. E tamo junto, galera. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Tchau.